Muito bom dia para você que acompanha estúdio, nós falamos diretamente do Posto de Saúde Central aqui de Veranópolis, onde começa na manhã desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, a vacinação para o segundo grupo prioritário, a vacinação contra a Covid-19. Esse segundo grupo prioritário é de idosos com mais de 85 anos. Antes da gente entrar, conversar com esses idosos, com os profissionais da saúde, a gente vai passar algumas informações para você ficar ligado e entender como está funcionando todo esse processo por aqui. Bom, como está funcionando? Os idosos com mais de 85 anos, eles terão direito então a receber essa dose. Elas fazem parte da quarta remessa, que chegou lá na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, aqui em Veranópolis. Foram 490 doses. Dessas, cerca de 80 foram destinadas aos profissionais de saúde, ainda lá do primeiro grupo, e as outras 410 sim, então a esses idosos com mais de 85 anos. Vale frisar que são apenas idosos que conseguem se locomover até o posto de saúde. Os acamados ficarão para um próximo momento na sequência. Por enquanto, serão apenas idosos, então, que conseguem se locomover até o posto. Segundo a estimativa da Secretaria da Saúde, há cerca de 350 idosos nessa condição em Veranópolis. Ou seja, ainda deve sobrar algumas doses dessas 410. E aí sim, a partir do dia 17 de fevereiro, os familiares de idosos com mais de 85 anos podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde para, sim, então, buscar agendar essa vacinação para esse grupo de idosos. Por enquanto, então, para esses idosos com 85 anos ou mais, que conseguem se locomover até os postos de saúde, fiquem ligados que agora eu vou passar informações muito importantes para vocês. O que acontece? Como vocês podem ver, os idosos eles chegam, aguardam na fila, eles estão recebendo uma senha por aqui para poderem ser vacinados em ordem. Não precisa ter pressa, tem vacina para todo mundo. Isso é a frase que mais está rodando aqui pelos corredores do posto de saúde. É importante que não precisam todos se locomover ao posto de saúde central. Cada idoso deve ir no posto de saúde de sua referência. Tem o posto de saúde do Renovação, do Santo Antônio, do São Francisco. Então, onde você, idoso com 85 anos ou mais, costuma fazer suas consultas, é onde você deve tomar a sua vacina. É importante atentar que são algumas coisas, algumas coisas importantes para serem levadas junto na hora da vacinação. Para você de casa entender e ficar mais ligadinho, são os quatro C's. A carteira de identidade, a carteira de vacinação, o cartão do SUS, esse se você tiver, e um comprovante de residência. Eles são necessários para que você chegue, aguarde na fila e consiga fazer a sua vacinação. O previsto era que a vacinação começasse às sete e meia da manhã. Entretanto, como os idosos se adiantaram, chegaram bem cedinho, tivemos relatos de que por volta das seis horas da manhã já tinham senhores e senhoras por aqui, a vacinação começou um pouquinho antes também, para não precisar fazer esses idosos esperarem. Como vocês podem ver, aqui na rua do posto de saúde, ela está trancada, porque só vão passar idosos e idosas, os carros desses idosos e idosas, para poderem estacionar perto, fazerem menos esforço, não precisarem se locomover tanto. Agora a gente vai entrar, dito todas essas informações, que você de casa precisa ficar ligado, vamos entrar no posto e vamos conhecer como é que está lá dentro. Só reforçando um dado importante, começa então agora a partir das sete e meia e vai até as quatro e meia da tarde, sem fechar o meio-dia. Então nós vamos entrando aqui no posto, como vocês podem ver, já tem um pessoal aqui na fila, aguardando, todos receberam as suas senhas e aguardam para ser chamados. A gente vai conversar aqui com uma senhora de 87 anos, que vai nos contar como é que está essa emoção de estar aguardando aqui na fila da vacina, né? Geni, nos conta então, a senhora está alegre de poder estar aqui hoje recebendo essa vacina? Vamos experimentar, né? E a senhora ficou em casa todos esses meses esperando? Fiquei muito em casa, muito parada em casa e ia também em volta, né? Mas sempre com a minha máscara, com o gelo, né? Sempre, sempre foi. E agora então, chegou o momento de poder dar uma acalmada, né? Vamos experimentar. Isso aí. Então, muita saúde para a senhora, uma boa vacinação. Obrigada. Então é isso aí, tem o pessoal aqui na fila, muito ansioso para receber essas doses. A gente vai entrando, como vocês podem ver, aqui já tem alguns idosos, a vacinação, ela já está acontecendo. Nós vamos entrando aqui, pedindo licença para o pessoal, para poder mostrar como é que está funcionando a vacinação aqui na parte de dentro. Entrando aqui, posso entrar com licença? Entrando aqui, então, vocês podem ver, os idosos, os senhores passam por um cadastro e, posteriormente, então, eles vão para a sala de vacinação, para o momento da vacinação. Nós vamos aguardar aqui para conversar com as enfermeiras, que elas irão nos contar melhor como é que está funcionando. Vamos ir para cá, então, para ver onde é que está funcionando a vacinação. Aqui também nós temos a sala de vacinação, com licença. Aqui, então, uma das senhoras sendo vacinadas nesse momento. O pessoal, então, como eu disse, faz o cadastro lá na outra salinha e vem para cá fazer a vacinação. Nós estamos... Como é o nome da senhora? Oi. Tudo bem com a senhora? Terminou agora a vacinação? Um pontinho de esperança surge? Sim. E doeu? Como é que foi? Como é que foi esse processo? Não, não, não. Doeu que nem uma picada de pulga. E agora, então, é essa picadinha de pulga que vai fazer com que a senhora fique bem, né? Tá. Espero. Muita saúde para a senhora, então. Muito obrigada. E para vocês também. Obrigada. Então, é isso, pessoal. Aqui começou a vacinação. A senhora aqui conversou com a gente. Tem mais idosos que serão vacinados. Alguns já foram. Vamos aqui, vamos tentar pegar alguma palavrinha de alguma das enfermeiras que vai nos contar. Aqui também tem mais senhores e senhoras, muitas vezes acompanhados, então, dos seus familiares também, né? Que acompanham para cuidar da parte burocrática. Como vocês podem ver, são momentos de emoção para essas famílias, né? Que trazem os seus pais, avós, para tomar essa vacina e para poderem, até que, enfim, ficarem mais imunes a esse vírus que tanto preocupou durante muito tempo. Nós vamos acompanhar aqui de fora, então, para não atrapalhar também o trabalho dos profissionais de saúde que estão aqui realizando esse trabalho. Nós vamos acompanhando um pouquinho de longe também todo esse processo. Jana, por gentileza, você que começou a vacinação, está deslado e nisso, né? Envolvida nisso. Qual é o sentimento de até que, enfim, estar vacinando os vovôs e as vovós de Veranópolis? Eu acho que para eles é bem importante. E vieram bem cedinho, né? Então, eles ficam bem cedinho. Para eles é uma alegria, né? Fazer, iniciar com 85 anos, né? Então, a gente teve vovôs de 90, 90 e poucos que já vieram. Acho que para eles é uma satisfação muito grande. Para eles também. E para vocês também, com certeza. Com certeza. Para nós também é uma alegria receber eles, né? Vem com um sorriso, vem com bênçãos, vem com alegria para nós, desejando coisa boa. Acho que é bem importante para nós também. Jana, um ótimo trabalho para vocês. Boa dia. Então, seguimos, pessoal. É isso. Aqui está feito, então, o registro. Aqui temos mais alguns senhores, senhoras. Ao longo do dia, a gente vai atualizando a situação em todo o município de Veranópolis. Porque, como eu disse, aqui é apenas um dos postos onde está ocorrendo a vacinação. Está acontecendo em todos os postos de saúde do município de Veranópolis. Então, você, senhor, senhora, que tem um familiar, ou você mesmo que já esteja nesse grupo, que possa estar sendo vacinado, se dirija ao posto de saúde de sua referência. Com calma, com cautela, vai ter dose para todo mundo, como afirmam as enfermeiras por aqui. A gente já veio cedinho acompanhar essa situação. Tragam os seus documentos, carteira de identidade, comprovante de residência, cartão do SUS, se tiver. E venha preparada a carteirinha de vacinação também. E venha com calma, cautela, porque vai ter dose para todo mundo, como afirmam as enfermeiras. Essa é a principal mensagem que elas nos perguntaram para deixar, né? Vai ter dose, calma, cautela. E, como vocês podem ver, está tudo preparado aqui para receber esses idosos. Tem as cadeiras aqui na parte de fora, para evitar aglomeração. Todos os cuidados necessários. A segunda dose vai ser aplicada, então, daqui a alguns dias. Todos esses idosos serão notificados. E a gente segue acompanhando. Lembrando, os idosos devem se dirigir no dia de hoje fazer essa vacina. Porque aí, não tem ainda uma data precisa para o próximo dia de vacinação para esse grupo. Então, idosos, fiquem ligados. Venham nesse momento estar aqui se vacinando. Porque depois, pode ser que tenha vacina, mas não há a precisão de quando ela será aplicada. Então, é importante ficar ligado a essas dicas, essas informações que são importantes. Não é para agendar horário, é apenas para se deslocar até aqui. E com calma, então, que todos serão vacinados, recebem a sua senha, são chamados, imunizados e podem se dirigir para casa. Muito cuidado também a vocês, motoristas, que passam aqui, comumente por essa rua, aqui do Posto de Saúde Central, que também ela está bloqueada para poder facilitar todo esse processo de imunização. Recado dado, voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre a imunização no município. Eu sou a Michele Pert, lhe falando diretamente do Posto de Saúde Central de Veranópolis, para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.